Macaquido tem que ser. Não sabe fazer loop com 10k horas. A única coisa que você faz é Campeão, genes e ganchos. Pelo amor de Deus. 10k horas perdidas para não saber nada sobre o jogo. Exclua isso para o inferno. Campeão, genes e ganchos. Campeão, genes e ganchos. As 20 pessoas. Toda hora tu ganha gancho dos caras lá, velho, com mil pessoas. Fala para os caras te ganchar amanhã também. Tchau. 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 Tá bom, eles estão fazendo só os genes mais inúteis pra mim. Eles podem ficar lá à vontade, enquanto eu estiver fazendo o gancho pra esse lado aqui, eu tô feliz. O único problema é que eu não tô feliz sendo o 4.4 atrás desse cara, velho. A parte boa é que eu recarreguei as faquinhas e agora ele tem que ir lá salvar e eu vou estar com o poder quando ele salvar, velho. O cara lá no final da rua... ой! Tchau! Oh, ah. Certo. Aí estavam com dois U-Breakable, né, galerinha? Tá bom, torraram os U-Breakable deles Se precisar no final do jogo, né Tem um cara aqui na minha esquerda Eu fingi que não vi aquele outro lá, né Agora eu volto e quebro nele aqui, né Mano, olha o que tá caindo E aí Ah! 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 Wow. He's going to get up. He's very happy. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E jogou o que sabe. E? E? Ruim. Chutou pro Tricas. Padrão Survivor de qualidade, né, velho? Sim, era esse que tava no nutbag. Não, assim que tá maior do que o... Que isso é o maior do que o... Eu não sei. Nossa, isso aqui tá maior do que eu imaginei. Está aqui ainda. Você vai perder muito tempo ali, velho, esperando para xingar. O outro estava ali embaixo ainda. E faz tempo que eu não tenho nenhuma Play de Trickster para postar, né? Se ele chorar, vai ser melhor ainda. Esse é um bom vídeo, né? O Magic Kit ali. Esse porno está no chão. Vamos tirar esse pallet daqui, né? A gente está com tempo para limpar o mapa, para ganhar uns pontinhos. Caralho, eu estou com o máximo já. Bom, então eu vou lá no cara de baixo, né? Tinha uns passos aqui que eu estava escutando aqui dentro. Vamos lá no chão. 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 Caralho, foi pro saver, irmão. Por essa eu não esperava. Não é o Dead Hard dele. Eu farei slug pelo 4K só de onda. Vamos ver, eu vou pegar o bagulhinho aqui. Ah, ele já saiu. Ficou puto. Já saiu, ficou putinho. Vamos matar, vamos matar ainda. Se ele tivesse ali ainda, eu dava slug. Ele consegue, mas não conta o Dead Hard, né? Preciso dar aquele mini dash pra frente. Vai, Hatch! Quase. Olha, literalmente agora foi quase. TV. Tchau, tchau. 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 Fica mais difícil? Vai, mas não vai ficar impossível. Os caras não gostam de tirar totem mesmo, né? Os caras só gostam de fazer motores. Aí os caras vão estar tão, tipo, cobiçados, né? Tipo assim, porra, agora ela não consegue mais proteger trigême. Vamos fazer trigême pra se vingar dos caras que faziam o bagulho, tá ligado? Trai rares demais. Pô, cara, é um trickster em Haddonfield. Cometeu essa. Caralho. Basta lopar na main 4.4. Muita busca. Arroba na main 4.5. Vou dar certo. E arma para a ver. Tchau, tchau.